Eu fui convidado aqui, com a maior honra pra estar aqui, mas o anúncio que me fizeram era que seria um pré-camp com alguns jovens lá, e até pra subir aqui eu tive dificuldade com tanta gente nessa sala. Eu acho que vocês, é uma sugestão, tá, sem impressão nenhuma sobre os pastores, mas eu acho que vocês precisam alugar um lugar maior. Eu acho que vocês estão ganhando São Paulo aqui pra Jesus, e eu fico muito feliz com isso, muito feliz. Eu tava na salinha ali dos pastores, uma sala super chique, e eu comecei a ouvir, como Maria que estava aos teus pés e disse, eu falei, eu quero tá lá, eu quero tá lá. Eu ouvia a voz dos irmãos e, gente, que privilégio estar aqui. Eu gosto de estar com gente apaixonada por Jesus. Até, fiquei um pouco até assim, constrangido, porque a palavra que durante a semana veio à minha mente aqui pra ministrar com vocês, é uma palavra até, eu já quero abrir aqui pra vocês, um pouco dura. Eu fui muito inspirado pelo pronunciamento de fé que o Pastor Abe fez. Quantos assistiram aí? Legal, né? E três passos práticos a respeito de como aplicar a fé, como mudar a nossa vida. Eu olho pra essa igreja, eu olho pras palavras do Pastor Abe, os pastores em geral aqui, os jovens aqui. E se tem um dos dons aqui, são vários, né? Mas um dos dons que é proeminente, que é evidente, é o dom da fé. É o dom da fé. E como eu disse, talvez um pouco influenciado por isso, o tema da palavra que eu quero passar pra vocês aqui. Ainda que rapidinho, eu não vou ter tempo de destrinchar isso, mas a minha intenção aqui é, talvez, é uma palavra meio forte aqui, mas provocar, provocar pra que você tenha fome disso daqui. Tenha um desespero disso daqui. E comece não a acreditar somente nas minhas palavras, com todo o respeito e o amor que eu tenho pelos pastores aqui, não somente pelos pastores aqui, mas que você, diretamente de Deus, tenha a sua própria experiência com a palavra de Deus. E aí o tema é o sincretismo cristão versus a palavra de Deus. O que é sincretismo? O que é o sincretismo? Pra ser bem simplista aqui, é uma mistureba. É uma mistura. Sabe quando você chega em casa, você abre a geladeira, tá com fome, você abre a geladeira, tem lá um pouco de, sei lá, de arroz, tem um pouco de feijão, creme de leite, banana. Você pega tudo, põe na panela, mistura e depois come. Ninguém faz isso com esses ingredientes, né? Mas aqui pra dar um exemplo do que é o sincretismo. Um pouquinho de cada coisa. Eu disse que era simplista. É um pouquinho de cada coisa. E o brasileiro, em sua cultura, por vários motivos e vários motivos, historicamente, falando de religião especificamente, você pega o nosso passado, quem eram aqueles que lá, quando descobriram o Brasil, falando aqui de ensino fundamental, descobriram o Brasil, 1500, Pedro Álvares Cabral, quem que eram os caras que estavam aqui na nossa terra? Eram os índios. E aí, quem que veio aqui pra colonizar o Brasil, os europeus, especificamente, na maioria, os portugueses. Então, cultura aqui indiana, cultura indígena, desculpa, cultura africana, depois com a escravidão, cultura europeia com os portugueses lá e aquela coisa do clero, aquela influência toda. E aí foi juntando. E aí, da cultura africana lá, dos batuques, de repente, começaram com o cristianismo. Aí começa ali, então, tudo isso pra explicar o tal do sincretismo. E algumas religiões que são... Alguns dizem, né? Ah, é da África. Não. É puramente brasileira. E são essas misturas, né? Que aí vem candomblé e vem tantas outras que eu poderia falar aqui, que eu não preciso nem citar. Mas religiões, né? O espiritismo. E tantas outras que é uma vertente do catolicismo, sim. Então, tem uma mistura ali também, mas tem um sincretismo. Bruno, agora, sincretismo cristão. O que você tá falando aí, cara? Existe isso? Eu inventei isso. Eu não tinha ouvido falar até então. Mas, eu confesso. E aí eu vou falar o que motivou eu trazer essa palavra aqui, pra gente ir pra palavra de Deus. Eu tenho redes sociais. Eu tenho uma empresa com pessoas que trabalham com isso. Então, redes sociais, audiovisual e tantas coisas. E eu tenho que, dentro dos meus limites, o máximo possível ficar ligado com o que tá acontecendo. Eu tenho visto algumas coisas, muito boas. Mas, quando eu abro as redes sociais, e depois, pior, quando eu me sento com grupos de jovens, especificamente, não todos, obviamente, mas muitos, eu começo a conversar, aí alguém chega pra mim e fala, ah, cara, teve aí um coaching esportivo, e às vezes até uma pessoa boa, que disse o seguinte. Ele disse que não importa a religião. Importa que todas geram fé. E a fé, por si só, ela é poderosa dentro de nós. Aí, dentro de mim, e eu tô abrindo aqui pros irmãos, eu fico, começo a ficar indignado. E aí, de repente, vem uma outra pessoa que assistiu uma palestra, ou foi numa imersão, ou ouviu tal pastor falar que, olha, você é o seguinte, ou você é eleito, ou você não é, cara. Ou Deus te escolheu lá na predestinação, antes da criação do mundo, pra ir pro inferno, ou pra ir pro céu. Não tem nada que você possa fazer que vá determinar a sua ida pro céu. Cara, eu não sei você, mas na minha Bíblia, eu nunca li isso. Eu nunca vi isso. Fala de eleição, fala de predestinação, fala de tantas coisas poderosas. Mas não nessa forma. E pra mim, pra o ápice do ápice, que foi, que fez com que eu... Ainda tô terminando de montar essa palavra aqui, mas eu quero transmitir já o início pra vocês. O ápice tem sido que muitas pessoas... Eu creio, só antes de eu falar o que tem a palavra que eu ia falar aqui. Mas eu creio que nós podemos ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós podemos falar em línguas. Nós podemos falar em línguas. Eu creio nas profecias. Eu creio que Deus usa. Eu creio no dom da profecia, que Coríntios fala. Eu creio que a profecia é um dom e Deus usa a sua igreja. Deus usa homens e mulheres de Deus, que vão, sim, revelar as coisas ocultas ali. E a gente vai ter aquele impacto com o Espírito Santo, aquele impacto com Jesus, que vai ser aquela fala... Cara, não tem como não ser Deus falando através da vida daquela pessoa. Quantas pregações eu já não ouvi que, pra mim, era pra mim aquela pregação. Parece que eu fui naquele local, naquela igreja, porque o pastor foi usado por Deus pra se revelar, pra revelar, pra revelar Deus através da palavra dEle. E algumas vezes, não muitas, até apontando pra mim e falando, olha, Bruno, Deus diz o seguinte, isso, 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 eu creio, sim, quero deixar bem claro, eu creio, sim, que isso acontece e que é bíblico. Se você lê o livro de Coríntios, Paulo tava bem bravo com a igreja de Coríntios, mas se você lê o livro todo, ele fala a respeito do amor, ele fala a respeito dos dons, ele fala de profecia, ele fala de línguas e depois, como eu disse, eu vou passar por cima aqui pra tentar, de alguma forma, gerar uma fome dentro do teu coração pra você não só acreditar naquilo que eu tô dizendo, mas você ver por si mesmo, experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que vem através da palavra dEle. Mas o ápice de tudo isso aconteceu no meu coração, especificamente, quando eu comecei a ver alguma recorrência de jovens, principalmente antes do casamento, falando, ah, ao invés, muitas vezes, de vir pro pastor, pro discipulador, ou pro mentor, ou pros pais, especialmente, falando, olha, eu tô gostando daquela moça, ou a moça, né, olha, tô gostando daquele rapaz, e, olha, eu sinto, eu sinto no meu coração que é a pessoa certa. A pessoa dá uma cartada que ela tira todo o argumento, até às vezes, dos pais, mas, com certeza, da liderança espiritual, que é a seguinte, olha, eu vou casar com ela e Deus me falou. Olha, eu tô saindo daqui pra fazer tal coisa, porque Deus me falou. A vontade que eu tenho, muitas vezes, é... Quem te falou? Deus me falou. E apareceu um pássaro branco voando no céu, com uma pessoa de óculos andando de saia na praia, que é onde vai ser meu casamento, né, na praia. Eu sempre sonhei que fosse na praia. E aí, eu olhei, do jeito que eu orei, ela olhou pra mim. Com os dois olhos, pra mim. Do jeito que eu orei. E aí, o pássaro branco veio. E deu um rasante em cima da cabeça dela, o cabelo dela fez... Pastor, tem como não ser de Deus? Gente, por favor, se coloca no meu lugar. O que que o pastor responde? Amém? 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 Isso eu tô falando pra um exemplo aqui de casamento, mas quantas vezes é pra um emprego? Quantas vezes ouviu Deus pra desobedecer os pais? Quantas vezes uma manipulação... E, convenhamos, queridos, nós estamos cada vez mais aprendendo como manipular pessoas. É você ver nas redes sociais, na internet, o nível de manipulação tem sido, assim, gigante. Sempre foi. Na história da humanidade, se você parar pra pensar, sempre foi. Controle e manipulação sempre existiu. Mas tem sido de uma forma, assim, tão evidente. E os jovens têm aprendido isso. Nós, jovens, eu me incluo nisso. Temos aprendido isso. E é muito fácil eu chegar pra uma liderança espiritual, ou até pra um amigo, e fazer, como alguns jovens dizem aí, fazer a caveira dos pais. Aí, às vezes, até o pastor, coitadinho, mas os pais dele ninguém merece, né? E o pai, biblicamente falando, que é uma bênção. Honra, pai e mãe, pra que te prolonguem os teus dias na terra. Em nenhum lugar tá. Se o teu pai bebe, enche a cara, chega em casa e cai, e talvez, e o pesado é isso que eu vou falar, é um abusador, desonre teu pai. Nenhum lugar na Bíblia tem isso. Não tô dizendo que você precisa ficar debaixo de abuso. Não. Mas não tem nenhum lugar na Bíblia quando o José foi preso. Quando ele foi jogado no poço pelos irmãos. O irmão mais velho, Rubem, ainda falou. Pelo amor de Deus, olha o que a gente tá fazendo. A gente tá recebendo maldição por causa do que estamos fazendo com o José. Nenhum lugar na Bíblia esse cara ficou mimimi falando, ai, são os gatilhos. Ai. É abuso. Foi abuso, gente, ou não? É lógico que foi. A esposa de Potifar, quando ele entra lá, ou ela entra, sei lá, não lembro agora. E aí, ela faz lá e seduz, e aí começa a gritar, e o chama de estuprador. Gente, isso é abuso ou não é abuso? Esse cara, ele reinou no lugar de faraó. Eu quero dizer pra você que tudo que eu vou falar aqui começou, porque eu vi muitas pessoas na internet e fora da internet dizendo, Deus falou. Quando Deus, obviamente, claramente, não porque eu tenho um bom senso de justiça e porque eu sou melhor, mas porque esse livro aqui em nenhum lugar estava escrito. Desobedeça o teu pai e a tua mãe. E eu estou falando disso porque eu acho que o nosso país, os cristãos do nosso país, não tem a culpa só pra eles nesse sentido, porque esse sincretismo religioso, infelizmente, algumas vezes, glória a Deus pela nossa igreja, pela nossa liderança, que fica pregando, o pastor Eibio há pouco tempo pregou sobre as teologias, é isso o tema? Teologias perigosas. Que série de palavras poderosas. Glória a Jesus por pastores e uma liderança que se preocupa de pregar a palavra e não o sincretismo. Pelo contrário, a palavra, ela liberta. O sincretismo, a religião, ela gera julgo, ela gera peso. O espírito e a palavra de Deus liberta, gera leveza, gera ensino, gera liberdade. Eu quero ler com você aqui Deuteronômio 30, versículo 11 ao 14. Presta bem atenção comigo aqui. Diz assim, porque este mandamento que hoje ordeno a vocês não é tão difícil, nem está longe do teu alcance. Vamos continuar lendo, mas está dizendo aqui, olha, esse mandamento aqui, o que está aqui, esse mandamento não está longe de vocês. Ai, Bruno, mas parece impossível. Não está tão longe assim. Versículo 12. Não está lá em cima no céu de modo que vocês tenham que perguntar. Quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? nem está além do mar de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará atra... Gente... Foi a humilhação que eu sofri no basquete com o pastor Matias hoje. Deve ser. Nem está além do mar de modo que vocês tenham que perguntar. Estou com medo de ler, gente. Quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Algumas perguntas poéticas aqui. E Moisés é bem poético. Inclusive escreve cânticos, né? Deuteronômio 28, se eu não me engano. O cântico de Moisés. E ele está falando aqui não está tão longe. Então, não precisa perguntar quem vai lá atravessar o mar para que a gente obedeça então esse mandamento. Aí o versículo 14. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está tão próxima que está na tua boca e no seu coração para que obedeçam a ela. Não está longe. ela está próxima. E eu digo mais cristãos ela está dentro de você. Minha esposa ela percebeu um negócio que eu acho que eu jamais perceberia nesse texto. Ela fala Bruno ela é descendente do Uber lá pastor Uber e tal então traz umas revelações que é só lá. Não está amarrado a gente também recebe aleluia. Legado legado que transforma aleluia teria sim essa revelação. Ela falou Bruno repara que o que é falado aqui é que está primeiro na sua boca e depois então a ordem aqui do texto depois no coração. Aí eu já fiquei o que você quer dizer com isso? Ela falou Bruno é a palavra declarada. quantos jovens se perdem porque acham que obedecer a palavra em outras palavras a fé a firmeza a santidade ela vem porque a gente sente porque a gente consegue porque a gente vê um sinal quando a palavra de Deus já está dentro de nós e o que a gente precisa fazer é primeiro obviamente conhecer depois declarar. Talvez hoje você não leu esse livro inteiro ainda sozinho isso vai mudar em nome de Jesus eu declaro aqui isso vai mudar porém você já conhece alguns textos aqui não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus primeiro você declara o sentimento vai variar a Bíblia fala lá em Jeremias 17 eu nem passei esses versículos gente vou dar um trabalho louco para vocês que tem vários versículos que acho que eu vou falar aqui eu não passei mas fala que o coração é enganoso Jeremias 17 e a sua doença é incurável é segue teu coração é vai lá segue vai para o inferno e não é metáfora não é bíblico é o mundo né ai você vê aquele artista ai eu vou sair da globe e agora eu vou lá para a rede e tal ai que lindo segue teu coração mesmo é uma fala constante no mundo que é completamente contrária à Bíblia Jeremias 17 coração enganoso sua doença é incurável quem poderá compreendê-lo tá falando aqui que o coração em outras palavras o sentimento tem dia que você vai acordar vai fazer que nem o coaching lá que tem o nome lá que eu não vou falar olha no espelho hoje é meu dia ai tem que dar risada também agora eu sou forte sou corajoso isso está na Bíblia então Deus fala para Josué isso aqui a gente fala porque é a palavra de Deus mas quantas coisas são ditas no mundo como verdade e não são absolutamente nada de verdade uma vez eu ouvi uma irmãzinha uma jovem ela chegou para mim eu falei não você não está foi alguma coisa assim eu não lembro exatamente a história mas era alguma coisa que estava acontecendo de errado eu falei você não está mais falando com a irmã lá e tal eu percebi que aconteceu alguma coisa ah pastor é a lei da reciprocidade eu falei é está na Bíblia eu falei me mostra onde está isso na Bíblia e as pessoas ouvem e assumem como verdade lei da reciprocidade é deve ser olho por olho dentro dele leu só o texto lá arrancou e falou é isso texto fora de contexto que vira o pretexto e o pretexto horroroso que infelizmente eu espero que não e Deus é poderoso para através da sua igreja mudar esse cenário mas leva pessoas até para o inferno achando que estão indo para o céu todos os caminhos levam a Deus quando Jesus falou eu sou o caminho a verdade a vida e ninguém vem ao pai se não por mim é só por Jesus ai mas aquelas tribos que nunca ouviram falar de Jesus é por isso que a gente manda missionário porque que a gente se desgasta tanto plantando pasturte para tudo que é lado é por isso que a gente manda missionário e ai quando minha esposa falou essa questão da palavra declarada primeiro eu pensei uau isso é fantástico primeiro a gente muda lá em casa a gente declara tudo a gente declara 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 a gente já conquista pela palavra nosso sentimento as vezes meu Deus é um absurdo a gente está sonhando lá com a igreja em Alphaville gente do céu o que a gente declara essa igreja já está construída já vocês não tem ideia de como que é essa igreja eu não vi ainda mas a declaração está feita e essa palavra no hebraico o novo testamento escrito no grego o velho testamento então escrito no hebraico o novo testamento tem as partes lá em aramaico mas essa palavra palavra aqui desse texto vocês entenderam né do versículo 13 14 desculpa nada disso a palavra está bem próxima de vocês essa palavra é Dabar eu estudei quando fiz escola teológica eu estudei com um amigo que era israelita então ele fala que todo R é e a gente vê isso muito na língua árabe na língua os israelitas falando assim e eu penso então que ele nascendo lá ele está correto meu amigo morava agora mudou morava em Nazaré inclusive israelita mesmo Dabar o que quer dizer Dabar a Dabar está próxima de você o que quer dizer isso eu fui lá na Olive Tree que eu gosto muito dessa tradução que traduz do hebraico as palavras assim como no inglês algumas palavras que tem vários significados português um pouquinho mais específico o hebraico e o grego também tem uma abrangência maior para cada palavra e aqui para essa palavra a palavra Dabar ela quer dizer coincidentemente declarar comandar avisar prometer ser falado é a palavra declarada de Deus e ela está dentro de você sabe aquela palavra declarada de Deus haja luz o que é isso é a palavra de Deus e ela está dentro de você Deuteronômio 32 pulando dois capítulos fala inclinai os ouvidos aí é o cântico de Moisés eu falei que era Deuteronômio 28 é 32 28 é a promessa a bênção de Deus né e a maldição também Deuteronômio 32 um inclinai os ouvidos ó céus e falarei Dabar e ouça e ouça a terra as palavras Dabar da minha boca tem um outro texto aqui que eu quero ler pra você também Jeremias 1 Jeremias 1 baita profeta também que instituiu destituiu mexeu em governos e reinos e ele foi o cara eu gosto muito desse tal de Jeremias o Jerê e aqui no versículo 1 diz essas são as palavras de Jeremias filho de Uquias um dos sacerdotes de Anatote do território de Benjamim olha o versículo 2 a palavra Dabar do Senhor veio a ele no décimo terceiro ano do reinado de Josias filho de Amon rei de Judá a palavra de Deus veio a ele eu queria fazer uma pergunta aqui se a palavra de Deus está na boca está próxima está no coração de tantas pessoas que se dizem ou autodenominam cristãos porque então tantas pessoas vivem no engano em tantas áreas da vida porque que tantos jovens isso está mudando em nome de Jesus mas quando chegam na faculdade começam a receber perguntas como se Deus é bom porque que ele criou o inferno então você viu o sofrimento das mulheres lá na idade média por isso que chama idade das trevas você não sabia não foi a igreja que abusou das mulheres não sabia por isso que a gente luta pelo empoderamento feminino você não sabia não vamos comigo e tantas outras perguntas se Deus é bom por que que tal 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 coisa infelizmente no passado muitos jovens começavam peraí Deus é bom? Deus é bom mesmo? é eu eu não sei talvez eu não estou dizendo que é talvez a palavra de Deus não estava verdadeiramente na boca e no coração e queridos eu reforço aqui se a palavra de Deus não está na tua boca e não está no teu coração eu sinto dizer aqui talvez a fragilidade espiritual na tua vida ainda é grande eu digo pra você corra pra conhecer a Cristo corra pra conhecer a palavra de Deus João 1 fala sobre Jesus que no princípio lá no início ele era a palavra ele era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós o próprio Jesus revelado toma cuidado com o que você aceita na tua mente eu disse que era pesado vocês estão me assustando com a cara de vocês aqui toma cuidado com o que entra na mente de vocês estou lendo o livro de uma neurocientista chamada Carolyn Leaf não sei quantos já ouviram falar eu acho que ela tem livros em português ela é cristã estudiosa de muito tempo do cérebro humano do comportamento humano e ela assim como muitos outros falam a respeito da formação do poder do hábito no nosso cérebro a formação do tal dos dendritos no nosso cérebro que nada mais é espero estar falando aqui o mais correto possível nada mais é do que a nossa memória a longo prazo que forma ou que é formada pelos nossos hábitos rotineiros os nossos hábitos diários e como a palavra de Deus tem poder sobre isso queridos vícios hábitos de muitos anos sendo transformados não porque a gente sente mas porque nós declaramos e muita teologia que não é teologia coisa nenhuma tem falado declara só fala pensamento positivo eles até tem um fundamento uma pintinha de verdade a verdade completa é porque quem nos criou quem nos fez quem forma dendrito quem tira dendrito quem fez todo o nosso sistema neurológico é Deus e através da sua palavra eles tentam humanizar aquilo que é espiritual e por isso que sempre chegam num gap nunca encontram a solução final completa porque a solução está em Cristo ressurreto como você define então se Deus falou ou não falou porque agora Bruno eu estou receoso eu sempre orei para que quando fosse acontecer tal coisa deve estar pensando casamento mas não sei quando fosse acontecer tal coisa que fosse assim 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 não tem problema não estou pedindo para você mudar a sua oração só saiba que a oração não serve para mudar o coração de Deus serve para alinhar o nosso coração com o coração de Deus isso tem muita diferença isso tem muita diferença porque a gente ora Senhor por favor Deus já falou através da palavra dele não teu pai não concordou então é não está escrito aqui honra teu pai e tua mãe ah mas pastor está escrito lá em provérbios que com muita paciência é possível convencer o rei é então vai lá convencer teu pai de forma honrosa mas não chega dando carteirada Deus falou pai é o seguinte eu lembro quando eu fui pedir não vou entrar nessa história quando eu fui pedir a Bete em casamento não outro dia eu falo dessa história como você define se Deus falou ou não algumas pessoas usam e como eu disse no início é que eu tenho muito respeito pela profecia pela profecia bíblica pelos profetas eu creio que Deus levanta profetas hoje sim mas infelizmente muitas vezes pessoas têm sido usadas para declarar algo que Deus não falou e jovens guiam a sua vida porque eu estou debaixo de uma palavra você vê como é perigoso e aí passa um ano dois anos cinco anos ué não era de Deus ai pastor mas um dia vale como mil anos vou esperar mil anos então tá bom às vezes é de Deus mesmo mas como saber se é de Deus alguns usam a paz completa ai eu sinto paz como se a paz bíblica fosse um sentimento quantas vezes eu mesmo eu confesso já não usei isso preciso tomar uma decisão eu sinto paz ou não sinto paz eu sinto paz é lógico que você sente paz toda proposta para ficar rico para ficar não sei o que é lógico que eu sinto paz vai ganhar um monte de dinheiro mas foi Deus é a paz bíblica é a profecia bíblica como saber se é de Deus como ter certeza que é a vontade perfeita de Deus quem garante para você que não é o seu sentimento de paz no sentido de ai aqui é confortável ou talvez o seu desejo excessivo que não é a sua carne sua alma ao invés do teu espírito será que a gente não tem milhares de crentes que não julgam essa paz completa no espírito como como sentimento vamos lá para o texto bíblico que fala dessa paz Filipenses 4 diz o seguinte seja a amabilidade de vocês conhecida por todos vocês se amam né amém amém vocês se amam amém glória a Deus perto está o Senhor ele não larga a gente né versículo 6 não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus olha o contexto aqui de Paulo para a igreja de Filipenses aqui então não andem ansiosos vocês estão vocês estão demais faltar demais não 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 tem a perseguição tem tudo isso gente fique em paz esse era o contexto né fique em paz se morrer vamos vamos todo mundo para o céu você entregou sua vida para Jesus então calma lá calma lá olha o contexto 7 e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas cara é muito fácil nós termos uma visão infantil a respeito do que é a paz de Deus a paz não é aquilo que você sente também é na terminologia etimologia do português paz é quando São Paulo ganha do Corinthians por exemplo eu sinto uma paz que vocês não tem como entender mas a gente perde mais do que ganha então não posso falar muito mas agora vai mudar essa história vai mudar porque não, não fala não foco eu vou ler outro texto aqui pra vocês Colossenses 3,15 essa vocês conhecem que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês pois foi essa paz que vocês foram chamados em um só corpo que a paz de Cristo seja o árbitro nós como brasileiros a tendência porque fala de árbitro a gente já lembra de futebol não tem jeito árbitro paz ganhou paz ganhou que a paz seja o árbitro então aquele sentimento a paz é que deve comandar a gente fala muito do sentimento mas a palavra grega pra paz essa palavra paz aqui que eu li nos dois textos fala o estado de tranquilidade nacional peraí fica comigo aqui estado de tranquilidade nacional não tá falando de sentimento tá falando de uma situação Israel hoje não está no estado de paz ou tranquilidade nacional eles não estão em paz hoje mas você vê que não é uma paz sentimento é uma paz no sentido de estou armado ou não estou armado pra guerra outro significado ausência da devastação e destruição da guerra paz entre os indivíduos você entendeu porque que eu perguntei se vocês amam aqui uns aos outros né porque a paz que a bíblia fala e outro significado e último aqui é a paz do messias ou seja a paz que a bíblia fala na hora que você vai tomar a decisão é se você está amando completamente um ao outro a paz bíblica não fala do meu sentimento fala do meu relacionamento relacionamento um com o outro Bruno você sente paz? eu não vou pensar se eu vou ficar rico não eu penso será que os meus pastores os meus pais a minha esposa os meus filhos vão sentir que nós não estamos assim perdendo o controle será que eles vão continuar amando uns aos outros? será que eu vou continuar amando tal pessoa? será que meu pai vai continuar me amando? você vê vou pegar o exemplo de novo aqui do casamento que é um costumeiro com os jovens quando um pai ou uma mãe não libera para um casamento independentemente de quão presente seu pai e sua mãe é na sua vida se é crente se não é crente mas você vê que tem um princípio por trás um princípio de paz e a paz que a bíblia fala a paz de Deus a paz de Cristo não fala a meu respeito fala a respeito do próximo do amor ao próximo você vê que muda um pouquinho você vai tomar uma decisão ah, mas eu sinto paz tudo bem ter o sentimento mas não é o sentimento que manda é o dabar a palavra de Deus que manda e a palavra de Deus tem resposta para tudo queridos talvez tenha alguém que vai dizer que não mas de repente você vai tomar uma decisão que a bíblia fala sobre enriquecer de pressa quem tenta enriquecer de pressa cai em muitas ciladas é bíblico é bíblico então vamos jogar na mega cena será será ah, bolão pastor bolão bolão de bola será eu não estou dizendo aqui que é pecado mas eu estou dizendo aqui que nesse livro tem alguns conceitos alguns princípios que tem gente que nem conhece está usando lá fora e talvez a gente como crente retendo essa palavra declarada e retendo talvez muitas bênçãos que seriam nós eu quero ler um último texto aqui com vocês para a gente caminhar para o final versículo de Colossenses desculpa gente eu vou eu vou pular eu não vou ler esse texto não eu sinto aqui da gente a gente caminhar para o final mesmo eu sei que talvez o que eu que eu passei aqui para vocês é até um pouco pesado porque eu não estou julgando de forma alguma aquelas pessoas que se converteram por exemplo no ano passado ou estão aqui pela primeira vez e nunca tiveram uma experiência com Jesus através da sua palavra mas o que eu estou querendo e tentando passar aqui é que tem muita coisa sendo dita como verdade eu não vou ler o texto que eu ia ler eu falei que eu ia dar um trabalho para os irmãos ali eu quero ler Mateus 24 que fala no final do fim dos tempos e aqui Jesus fala se você quer saber a escatologia ou seja o que vai acontecer no final dos tempos você lê Mateus 24 eu não vou ler tudo aqui mas está escrito no versículo 11 e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos no final dos tempos muitos falsos profetas falso é aquilo que não é verdadeiro mas parece verdadeiro então você vai lá na 25 de março para comprar uma camiseta do seu time você vai achar uma assim parece uma réplica parece até que a empresa que produz lá você é do Corinthians a camiseta da Nike faz dois tipos um que custa sei lá quanto custa uma camiseta agora 400 reais e outra que custa 30 e é igualzinha mas é verdadeira não é e o que a Bíblia fala aqui no versículo 11 e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos queridos a minha tentativa aqui é de preparar cada um de vocês para entender para entender que tem muita coisa que tem cara de verdade mas é mentira e mentira que é contrária a vontade de Deus não se deixe enganar de Deus não se zomba Bruno então como saber a verdade nós aqui no Brasil temos um privilégio eu falei aqui da Bíblia Olive Tree falei de livros estou falando desse livro aqui que por enquanto nós temos acesso completo a isso temos aplicativos diversos que nos ajudam a procurar textos a engolir e devorar esse livro eu lembro quando eu fui para a China eu fui a negócio trabalho estava em uma mesa de jantar fui mostrar inocentemente fui mostrar meu celular fui mostrar um vídeo no Youtube e aí quando eu fui mostrar a moça fez um sinal não, não, não aí que eu me liguei falei estamos na China aí ela me explicou aqui a gente não pode isso se eu estiver assistindo o Youtube no lugar que eu conseguir acesso eu posso ir para a cadeia a Bíblia lá é restrito por isso que tem contrabando de Bíblia para alguns países como Coreia do Norte como a própria China principalmente o interior da China as igrejas não se reúnem assim a não ser que tenha o aval completo do governo para falar as coisas inclusive que o governo permite porque assim como no tempo de Jesus isso pode chacoalhar governos pode não vai né a gente sabe que tem chacoalhado e vai porque é a palavra de Deus é ela que manda não tem jeito e o que eu quero estimular aqui é você a ter esse encontro com Jesus esse encontro pleno com Jesus porque queridos eu disse aqui que eu creio muito no mover do Espírito Santo eu lembro quando era jovem um pastor de olho bem azul ele olhou para mim eu estava no fundo da sala ele falou salmista vem aqui eu nem cantava na época ainda nem tinha vídeo não tinha nada não cantava nem tinha cheiro de diflame music na época ainda ele falou salmista vem cá aquilo chamou minha atenção como ele sabe não tinha nem facebook para ele olhar ver se eu era salmista ou não eu estava lá no meu quarto sozinho compondo umas músicas ali aí ele começou a falar olha eu sinto Deus dizer tal, tal, tal aquilo mudou minha vida de uma forma porque eu fui para a palavra de Deus não porque eu só acreditei nas palavras dele mas eu fui para a palavra de Deus e aí eu achei lá um versículo em Zacarias 2.8 eis que eu te chamei fala para Zacarias eu tomei posse daquele versículo mas está na Bíblia que te chamei para trazer a minha glória entre as nações aí eu lembro que há quatro quatro anos agora cinco, não lembro estava lá no Japão de olho fechado cantando em japonês gente coisa mais se você assistir você vai dar risada na época eu estava chorando nas nações porque ele falou não porque a palavra falou você vai dar um eis que te digo não tem problema mas procura na palavra aquilo que você está dizendo não manda ninguém para a China não procura na palavra olha tem um versículo aqui que eu sinto para você às vezes a gente inclusive chama de profecia aquilo que é honra às vezes eu estou no ambiente da célula ali e eu nem preciso dizer olha eu sinto Deus dizer eu falo olha estou sentindo no meu coração qual o problema minha mente veio aqui olha Matias veio um versículo aqui isso é verdade Lucas estava no carro aqui nem ia falar isso mas ele veio comigo no carro ele disse conversando 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 veio no carro e me veio um sentimento agora eu vou falar que é profecia eu não vou falar mas eu vejo na Bíblia muita coisa assim eu vi ele como se ele estivesse com muitos discípulos assim muitos discípulos e um amor veio assim tomou meu coração pode ser meu sentimento sim pode pode ser não estou profetizando talvez eu esteja talvez não mas veio um sentimento no meu coração muito forte um amor muito forte como se fosse talvez um sentimento de Deus talvez até de pai assim falando que menino precioso eu quero que meus filhos cresçam com esse cara que 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 sotaque lindo de chileno brasileiro que 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 amor que ele transmite que sorriso de Jesus que ele transmite gente eu errei aqui falar isso eu abençoei aqui eu falei eis que Deus diz não estou dizendo que é errado que pode sim ser e eu creio que é eu creio que é você vai ser um grande líder Lucas um grande líder é o que eu oro pelos meus filhos você vai ser um grande líder você vê o que seu pai sua mãe faz você deve ficar uau mas cara olho nenhum viu mente nenhuma imaginou nem penetrou no teu coração aquilo que Deus tem preparado pra você eu tenho convicção o culto é de jovens mas tem uma criança sendo abençoada aqui aleluia queridos os meus filhos desde criança até tentei aqui trazê-los pra falar um versículo aqui no microfone a gente está decorando Romanos 8 capítulo inteiro é grande esse capítulo mas eu quando fazia teologia eu fiz fora e eu fui tive o privilégio de visitar uma uma sinagoga e os meninos de 15 anos se eu não me engano 16 anos falando textos e textos e textos decoram coisas que a gente pensa até que nosso cérebro não é capaz de fazer quero te dizer é sim os judeus decoram o pentateuco o torá os cinco primeiros livros da bíblia que não é pequeno não gente decoram e falam porque a palavra está próxima de vocês está na tua boca declare e está no teu coração Deus abençoe vocês eu quero declarar aqui um tempo de avivamento sobre vocês um prazer imensurável gigantesco pela palavra de Deus uma fome uma fome uma fome pela palavra de Deus para que nenhum falso profeta tenha acesso ao teu coração e a tua mente muito pelo contrário da bar tenha somente acesso no teu coração em nome de Jesus amém glória a Jesus aplausos amém